Jornal de Negócios, em associação com a CMS e a PLA, realizou no passado dia 11 de fevereiro a Conferência Digital Litigation, o mercado português e o Third Party Funding. Este foi o primeiro fórum de debate dedicado a esta ferramenta que chega agora a Portugal e que ganha especial relevância em tempo de crise. Em que situações ou em que tipo de litígios é mais comum o recurso ao Third Party Funding? Que papel podem as sociedades de advogados desempenhar nestes processos? Estes foram dois dos temas abordados na Conferência que André Dirici moderou. Manuela Costa fez a apresentação do enquadramento do debate, ao qual depois se juntou. No painel estiveram presentes Miguel Esperança Pina, Luís de Andrade Pinhel, Robin Wood e Ressus Rodrigo Labilha. Uma das conclusões do debate é que o Third Party Funding pode ser um instrumento de democratização da justiça no momento em que se antecipa o aumento de litígios e ações judiciais em consequência da crise económica e social provocada pela pandemia. Saiba mais em litigation.negocios.pt E aí E aí